Olá, hoje eu tô com um vídeo de como conseguir o roqueiro. É, cês já viram que eu consegui imediatamente a roqueira. É, a roqueira, eu consegui a roqueira. Yosir, é nada mais, nada menos que o roqueiro. Vamos tentar, mas o próximo mês tá uma meta, velho. Meu próximo mês tá ruim demais. E agora, galera, eu vou conseguir o roqueiro, de graça. Então, nada mais, nada menos, vamos lá pro vídeo, tá? Vamos lá, tá no vídeo aqui. É, hoje é bem diferente. Aperta aqui, ó. Aperta aqui, ó. Aperta aqui. Não parece que é isso, você aperta aqui. Aperta aqui de outra e aperta. Senha. 4, 4, 4, 5, 5. Ó, 0, 5, 5, 5. Ó, 0, 4, 5 e 1, 8. Agora, apaga tudo. 6, pronto. Vamos, sai, 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 e agora, aperta em loja, na loja. O cara é o roqueiro, 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 roqueiro. Tá aí, não tá vendo isso. Cadê a roupa do roqueiro? Vamos lá. Aqui. Ó, sai, 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 pega no roqueiro. Ai, meu Deus. Então, aqui, né, pega o roqueiro, roqueiro, roqueiro. Mas, depois, né, vocês fazem isso. Não, deu, né? Não, deu, né? Mas, aí, aperta aqui. E depois, reinicia 4 vezes. Não, brincadeira, galera, não renunciar agora. 3 vezes. Daqui a pouco eu volto. Vamos lá, vamos lá, vamos ver se não. Vamos ver se não, vamos ver. Eu daqui a pouco volto. Volta, galera. Vamos ver se não, vamos ver se não. Vamos, 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 vamos. Agora, quer, 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 quer. Galera, funcionou pra mim. Pois, funcionou pra você. Agora eu tenho. Agora, gente, nós temos. Nós temos. Agora, gente, nós temos. Nós temos que. Os dois roqueiros. Esse roqueiro. Só que era esse, senhor, só que era um. Nós temos. Estão doido, pirei. Pirei, galera. Foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E salve o Poaquilo. E salve pra você, também. Salve pra Esther. Não esquece de ver os comentários. Salve pro Al. Salve. Não sei. Mas quem? Mas quem sabe? Vamos saber e vamos dar salve. E vamos salve. Tchau. Beijo. Vocês gostaram? Espero que vocês tenham amado. Vamos cortar no meu namorado. Não encostar no meu namorado. Não encostar no meu namorado. Não encostar no meu namorado. Estar no meu raqueiro. Não encostar no meu roqueiro. Quero, 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 quero. Vou fazer um desenho dele. Voltei, galera. Olha só. O primeiro. Lançada. 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 Aqui. E aqui. E aqui. E... Mais. Então. Fui. Fui. Esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Falou. Beijos. Fui. Tchau. 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 Tchau.